Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, dessa vez, de filosofia da natureza, ok? Esse vídeo está dividido, como eu faço nos outros, em alguns tópicos, né? Eu fiz aqui na minha relação. Em primeiro lugar, vamos definir o que é a filosofia da natureza. Num segundo momento, eu quero comentar a classificação, ou seja, como que a filosofia da natureza se divide. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre a cosmologia, sobre a psicologia racional. Na continuidade, falamos sobre os itens que fazem parte do aspecto cosmologia e dos itens que fazem parte da psicologia racional, ok? Então, vamos lá. A filosofia, como área do conhecimento, divide-se em várias disciplinas. Então, eu tenho a lógica, eu tenho a história das filosofias, eu tenho filosofia da linguagem, eu tenho ética, eu tenho filosofia política, filosofia da ciência e por aí vai. A filosofia da natureza é uma das primeiras e uma das mais antigas disciplinas da filosofia como área do conhecimento. Ela tem início fundamentalmente com Aristóteles, embora ela já tenha resgatado algumas questões lá dos pré-socráticos, os primeiros cientistas. Mas, sistematicamente, foi Aristóteles quem vai organizar esse conjunto de conhecimentos pertinentes ao que o próprio nome diz, a natureza. Então, eu posso dividir, grosso modo, classificar a filosofia da natureza em dois objetos. O primeiro momento é a cosmologia e o segundo momento é a psicologia racional. Do que trata a cosmologia? Ela trata de três objetos pontuais. A estrutura e funcionamento das leis que regem o cosmos. A estrutura e funcionamento das leis que regem a fizes. E o conjunto de regras e funcionamentos que organizam aí o próprio Antropos. Só que, quando a filosofia da natureza estuda o Antropos, ela sai da cosmologia e cria a psicologia racional. Então, grosso modo, cosmologia vai se dedicar ao estudo do macro, que é o cosmos. Daí o nome cosmologia, cosmos, universo organizado, logia, estudo. E a fizes, que é a física, que é a natureza. Então, é importante você compreender a diferença, por exemplo, entre cosmologia e cosmogonia. A cosmogonia é o estudo religioso, mitológico, do surgimento do cosmos. Particularmente, na obra de Exíldo, Teogonia, lá você tem o estudo do surgimento do universo, mas de uma maneira mítica, de uma maneira religiosa, diferente da cosmologia, que vai estudar o surgimento do universo por meio de leis, por meio de teorias. Hoje nós temos duas teorias pontuais, do surgimento do cosmos, da cosmologia. A teoria do Big Bang e a teoria do criacionismo. Ambas vão procurar explicar como que esse grande e fantástico cosmos existe, existe e está em expansão. É um universo que cria, mas ao mesmo tempo ele está em amplitude, em crescimento. A cosmologia também vai estudar as leis que regem o cosmos e a fizes. Hoje, a física quântica nos prova, teoricamente, que existem dez dimensões. Para nós, hoje, conhecemos pelo menos três. Tempo, matéria e espaço. E o que é uma dimensão, pessoal? É uma unidade de referência. Então, eu meço a minha existência no tempo, no espaço e na matéria para poder entender as leis que regem essa natureza. Praticamente toda a física newtoniana, a física que antecedeu a física quântica, a partir de Einstein, essa física de Newton trabalha com essas três categorias, espaço, tempo e matéria. Essas três, digamos, unidades que nós acostumamos chamar de dimensões. Dentro da cosmologia, também é importante nós entendermos que esse tempo do qual eu faço referência é um patrimônio sobre o qual eu não tenho controle. Eu não posso armazenar esse tempo. Eu posso fazer escolhas dentro dele. Escolhas primárias, escolhas secundárias. O tempo cronológico, eu não tenho controle. Mas o tempo subjetivo, o tempo psicológico, que é o tempo em que eu faço as minhas escolhas, aí eu posso ter um controle e organizar, assim, a minha vida. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a psicologia racional. Do que trata a definição da psicologia racional? É o estudo segundo Aristóteles que vai definir a compreensão do ser humano a partir do uso da logos, a partir do uso da sua racionalidade. É importante que você se lembre que ao falarmos de psicologia racional, essa psicologia começa em Aristóteles e vai se estender até a idade moderna, até mais ou menos o século XVIII. Só a partir do século XIX é que surge a psicologia científica, com Freud. Então, a psicologia é o estudo da psique. Psicologia racional, de Aristóteles, vai estudar a psique do ponto de vista exclusivamente do logos, da razão, das ideias. A psicologia científica, como o nome já mostra, é a psicologia que surge a partir de Sigmund Freud, médico vienense, criador de um método chamado psicanálise. E a psicanálise vai estudar também esse homem, mas não apenas sob o ponto de vista da logos, da razão, mas sim sob o ponto de vista de outras forças, como, por exemplo, as forças do organismo, que são as nossas forças biológicas. E aí o grande mérito de Freud foi ter descoberto que as forças nossas instintivas influenciam o nosso comportamento, a nossa personalidade. Como, por exemplo, a libido, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos desejos mais íntimos, também influenciam esse antropos. E aí o método científico, que é o método mais observacional do comportamento do homem, não apenas racional, mas do homem animal, vai nos dar uma visão mais ampla do que é a psicologia. Mas, pra você ter uma ideia, ela vai, psicologia racional, desde o século III antes de Cristo até o século XVIII, meados do século XIX, com o segundo Freud, que vai dar continuidade a isso, mas só que de uma maneira mais científica. Tudo bem? Psicologia racional, psicologia científica. Nós vamos estudar em psicologia racional, presa do aluno ou presa da aluna, dois tipos de conhecimento. Como que o homem pode utilizar o seu logos, a sua razão. E aí nós falamos tanto do conhecimento sensitivo, como do conhecimento intelectivo. Recomendo depois que você pegue as suas anotações de caderno, os comentários que eu fiz em aula, que lá eu classifico, não dá tempo nesse vídeo, mas lá eu classifico os elementos constitutivos do conhecimento sensitivo. Quais são? Classifico lá os elementos constitutivos do conhecimento intelectivo. Então, no vídeo eu só vou comentar essa classificação, vou diferenciar um pouquinho, mas cabe a você agora ir lá e perceber que há itens que precisam ser entendidos e estudados para a prova. Tanto que esse vídeo, como eu sempre falo, não substitui o seu estudo pessoal em relação ao material que também tem lá no ambiente virtual. Ok? O que é o conhecimento sensitivo? É o conhecimento que vem do nosso organismo, dos nossos órgãos sensoriais, daquilo que eu recebo, daquilo que eu percebo do mundo. O conhecimento intelectivo, que é um outro tipo de conhecimento que vem da minha razão, do meu intelecto, é um conhecimento que é produzido a partir das minhas faculdades internas. O conhecimento, retomando, sensitivo, significa os meus órgãos, a minha sensibilidade em obter informações do meio externo. O conhecimento intelectivo é o contrário, aquele conhecimento interno, do intelectus, daí a palavra inteligência, ler por dentro, intus, legere. A minha inteligência faz essa leitura e essa produção de um conhecimento interno, pessoal, da minha logicidade, da minha razão. Ok? Quero também destacar nessa parte final dois itens que nós comentamos com vocês em aula, que são a questão do ato voluntário, as etapas do ato voluntário, e a educação da vontade. A filosofia da natureza está muito próxima à ética, que também é uma área que Aristóteles vai desenvolver. Bom, quando falamos em ato voluntário, em atos, em atitudes promovidas pela minha vontade, porque é a vontade que vai direcionar tanto o meu conhecimento intelectivo quanto o meu conhecimento sensitivo. A vontade está dividida em três etapas, que eu expliquei para vocês em aula. A primeira é a deliberação, é aquela fase de indecisão, que eu não sei que rumo que eu tomo, ou qual opção eu escolho. A segunda fase nós falamos de, pontualmente, a decisão, é a escolha que eu faço por uma alternativa, por um caminho, assumindo as consequências desse fato, dessa escolha, dessa opção assumida. E a terceira é a execução, que é a implementação do plano da decisão que eu obtive anteriormente. Então, três fases, deliberação, decisão e execução. E eu posso ter, como eu já comentei em aula, as respectivas doenças, patologias da vontade, na deliberação, na decisão e na execução. Dê uma olhadinha lá no material que eu comentei, sim, em aula com vocês, em lousa também fiz todo o roteirinho. E final, educação da vontade. Não adianta eu ter a vontade, ter o conhecimento, ter a competência, se eu não imponho a mim uma disciplina, uma educação da minha vontade. Não fazer só o que eu tenho vontade, o que me dá na cabeça, mas ter uma disciplina. E é aí que a filosofia da natureza pousa e a ética alça voo. Por quê? Educação da vontade e a criação de hábitos. Isso já entra no campo da ética. Ok? Espero ter ajudado. Reveja o material de lousa, reveja o material das suas anotações, ambiente virtual, e se prepare. Espero que você não só estude para a prova, mas que você absorva esses conhecimentos pra sua vida, que é a mais importante. Tá bom? Não deixe de se inscrever, se você ainda não fez, no meu canal. Para o ano que vem, vamos ter novidades imperdíveis. Tá bom? Tchau, tchau.